Ele vai fazer um resumo aqui, olha, de toda a simulação que a gente fez. É muito importante que você preste atenção bem direitinho aqui, o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela, a taxa de juros ao mês, taxa de juros anual. E você tem que ficar de olho principalmente aqui, olha só, no custo efetivo total, que aparece logo aqui embaixo. Então você pode ver que no custo efetivo total ao mês é de 4,39 e 68,57 anual. Então vocês podem ver, olha, que nesse caso aqui eu estaria pagando 3.159,20 entre juros, taxa, IOF e tudo mais. Então fique sempre de olho aqui nesse IOF. Como é que a gente faria para a gente contratar aqui nesse caso? Eu vou clicar aqui em contratar. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o empréstimo da Caixa Econômica. Então se você está precisando de grana, essa aqui pode ser uma excelente opção para você. Muito provavelmente você já tem a sua conta na Caixa Econômica e pode ser que você consiga o seu empréstimo hoje mesmo pelo seu próprio celular. Então eu vou mostrar aqui como é que funciona esse empréstimo. É claro que você tem que ser um cliente da Caixa Econômica. Você precisa também já ter o seu aplicativo instalado. E é só seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá pessoal. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Aqui na página inicial você pode ver, olha só, que tem a opção aqui, olha, empréstimo. E na Caixa Econômica existe várias modalidades de empréstimo. Você pode ver que existe a opção aqui, olha, de adiantar saque-aniversário, ó, CDC, consignado, cheque especial. Então tem várias coisas aqui. Mas o empréstimo que eu vou abordar aqui é o CDC Caixa. Porque eu acredito que seja a opção mais viável para todo mundo. Porque essa é a modalidade de empréstimo na qual você não precisa colocar nenhum bem como garantia. Então eu vou vir aqui, olha, nessa opção aqui, olha, CDC Direto Caixa. Você pode ver que tem Simular, Contratar e Renovar. No nosso caso, a gente vai simular. E aí no teu caso aí, se você ver que é interessante, você pode contratar. Então primeiramente vamos simular aqui, olha, eu vou clicar aqui em Simular. Está carregando. E aqui já aparece, olha, CDC Automático. Mas se eu vier aqui, olha, nessas opções aqui, você vai ver que tem o CDC Automático, o CDC Automático Especial, o CDC Salário e o CDC Salário Especial. E é o seguinte, o CDC Automático é aquele que é disponível para qualquer cliente da Caixa Econômica. Já o CDC Salário é para quem recebe o seu salário diretamente na conta da Caixa Econômica. Então vocês podem ver que também existe esse CDC Automático Especial. Mas aí cai na mesma condição do CDC Salário. Você tem que receber o seu salário através da conta da Caixa Econômica. Inclusive, eu entrei em contato com a Caixa Econômica via WhatsApp para me perguntar justamente isso, né? Até para eu poder passar uma informação com 100% de certeza aqui para vocês. Eu vou deixar até um print aqui para você poder olhar aí, olha, essa informação que foi dada. Então é o seguinte, se você recebe o seu salário pela Caixa Econômica, você pode colocar aqui, olha, CDC Automático Especial. Se você não recebe, você coloca aqui, olha, CDC Automático. Então eu vou deixar a CDC Automático aqui e vou clicar em Continuar. A primeira informação que ele pede aqui, qual é o dia do vencimento da prestação? Então vamos dizer que eu queira todo dia 10. Então eu vou colocar aqui, olha, dia 10. Agora ele pergunta qual é o valor desejado. E aqui é o seguinte, a Caixa Econômica libera até 30 mil reais para você pegar de empréstimo. Então eu vou botar aqui 10 mil, pronto, 10 mil reais. Vou clicar aqui em Continuar. E aqui é o seguinte, pessoal, a gente já consegue visualizar a taxa de juros que eles cobram. Você pode ver, olha, que é 4.72 ao mês. Lembrando, pessoal, que a gente está na modalidade CDC Automático. Aqui você não precisa receber o salário diretamente na Caixa Econômica. Então, olha só, 4.72. Então ele te dá várias opções aqui, olha, de parcelas. Eu posso pagar aqui, olha, em até 48 meses, olha. Em 48 meses ficaria 548 reais e 63 centavos. Esse valor de 10 mil reais. Você pode ver que existem juros, os juros também não são baixos, né? Se você fosse parcelar em 48 meses, você vê que você pagaria mais de 26 mil reais. Então a gente percebe aqui que não é um juros baixo, tá? Então você tem que tomar o crédito com muita consciência, tem que ver direitinho aqui. Simule bastante aqui. Eu vou voltar agora e eu vou mostrar para vocês que se a gente fosse colocar aqui, olha, o CDC Automático Especial, essa taxa de juros seria bem mais baixa. Vou clicar aqui em Simular e aqui eu vou colocar CDC Automático Especial. Vou clicar aqui em Continuar. Vou colocar as mesmas condições para pagar no dia 10, 10 mil reais. Pronto, vou clicar aqui em Continuar. Você pode ver, olha só, que a taxa de juros baixou para 4,10%. Só que nessa modalidade aqui, você precisa receber o seu salário diretamente na conta da Caixa Econômica. E uma coisa que eu preciso explicar para vocês é o seguinte, quanto maior é o número de parcela, mais caro vai ficar isso aqui. Então procure pagar em menos parcela possível. Então vamos dizer que eu pago aqui, olha, em 12 vezes de 1.096. Vamos dizer que esse valor tenha ficado bom para mim. Como é que eu faço para contratar? Eu vou selecionar as prestações aqui que ficou melhor para mim. Vou clicar aqui em Continuar. Ele vai fazer um resumo aqui, olha, de toda a simulação que a gente fez. É muito importante que você preste atenção bem direitinho aqui, o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela, a taxa de juros ao mês, taxa de juros anual. E você tem que ficar de olho principalmente aqui, olha só, no custo efetivo total, que aparece logo aqui embaixo. Então você pode ver que no custo efetivo total ao mês é de 4,39% e 68,57% anual. Então vocês podem ver, olha, que nesse caso aqui eu estaria pagando 3.159,20 entre juros, taxa, IOF e tudo mais. Então fique sempre de olho aqui nesse IOF. Como é que a gente faria para a gente contratar aqui nesse caso? Eu vou clicar aqui em Contratar. Está carregando. E aqui é o seguinte, pessoal, tudo que a gente fez até agora foi só uma simulação. Não quer dizer que vai aparecer aquela opção para você, já está tudo certo, seu crédito já está aprovado. Não, ali é só uma simulação. Para que seu crédito seja analisado, você tem que fazer os seguintes passos. Ele pede aqui que você autorize a Caixa Econômica a consultar os seus dados cadastrais no sistema de informações sobre crédito do Banco Central. E o que acontece quando você autoriza? Aqui a Caixa Econômica vai saber de todas as suas movimentações financeiras, vai saber de todo o seu histórico com outros bancos. Então assim a Caixa Econômica vai conseguir visualizar de forma muito melhor se você é um cliente realmente potencial, que eles podem emprestar esse dinheiro ou não. Então sim, vai ser feita uma análise aqui. E se for aprovado, você consegue contratar aqui o empréstimo. No teu caso aí, se você quiser prosseguir, é só você clicar aqui, olha, Li e autorizo a Caixa a acessar as informações e os dados com o objetivo de gerar ofertas personalizadas. A partir daqui, você clica aqui em Continuar e a Caixa Econômica vai fazer toda essa análise aí e vai aprovar ou não o crédito pra você. É sempre bom lembrar que pegar empréstimo é só em último caso realmente como não tiver mais nenhuma outra opção. A Caixa Econômica é um banco antigo, super confiável, é um banco do governo. Mas nem por isso não vale a pena você pegar um empréstimo aqui se realmente não tiver outra opção. Porque vai ter juros, os juros também não são tão baixos. Então quer dizer, pode ser que com esse empréstimo, ao invés de te ajudar, você possa acabar se enrolando ainda mais. Então pense bem, pesquise direitinho pra ver se vale a pena ou não pra você. Aqui no meu caso, eu não vou dar prosseguimento, até porque eu não quero pegar empréstimo. Mas se você quiser pegar o empréstimo, é só você continuar aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.